Como Deus é maravilhoso, né? Deus é grande e poderoso. Eu sempre digo pra minha esposa que eu não me sinto no direito de pedir mais nada pra Ele. Porque tudo que Ele faz por mim é mais do que eu mereço. Tô aqui deitado, gente, porque hoje minha coluna tá um pouquinho meio meio barro, meio tijolo. Mas, ultimamente, quero agradecer até a minha amiga Solange que ela indicou pra eu ficar um pouco mais sentado. Não é bom ficar muito deitado. Agradeço pra ela. Mandar um beijo pra minha amiga Sté. Que Deus abençoe. Espero que a senhora esteja bem. E pra todos vocês que me assistem, que oram por mim, que tossem por mim. Minha gratidão. Só tenho a dizer uma coisa. Deus o abençoe. É muito bom ter vocês aqui. Muito bom. Eu aqui tava um pouco triste. Até nesse tanto. Um pouco desanimado. Nem gravei hoje, né? Minhas resenhas. Coisas da vida. Que daqui a pouco passa. E esses dias eu tava um pouco aflito. Sem privacidade. Como eu comentei num vídeo aí. Cheguei até a fazer xixi. Na própria roupa. Porque quando eu tava fazendo, chegava gente. Botava a cara na janela. E meu sonho era murar. Comprar bloco. Fazer um muro. Pra ter privacidade. Só que essa era a minha vontade. Neste momento. Mas a vontade de Deus era outra. E tudo que ele escolhe é perfeito. É melhor do que nós. E eu comecei a fazer. Junto com a minha esposa. O cercadinho de Palete. Só que na minha mente. Caramba. Não era isso que eu queria. Eu queria era fazer de bloco. Fiz o orçamento. Muito caro. Até Deus usar uma pessoa. E através dessa pessoa. Eu fazer. O cercadinho de Palete. Minha esposa colocou a mão na massa. Como sempre. Ela toma a frente. E faz acontecer. Gente. E Deus é tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Que ficou melhor do que eu queria. Ficou melhor do que eu esperava. E o melhor de tudo. Pra as pessoas chegarem na minha porta. Vai ter que chamar. Chega agora. Tá na porta. Bota na cara. Na janela. E o melhor de tudo. A alegria que Luna tá. Né amor? Isso. Luna tá alegre. Liga na minha cadelinha. Minha filha de quatro patas. Alegre não. Brincando. E o que eu aprendi com isso? Que nem sempre o que a gente quer. É o melhor pra gente. O melhor pra gente. Quem sabe é Deus. Eu sei que o Palete é um paliativo. Com o tempo. Estraga. Porque é madeira. Mas Deus. Vai preparar. Eu creio. O mesmo Deus que preparou. Esse sacanho de Palete. Ele vai preparar. Eu construí de bloco. Não tenho nenhuma dúvida disso. Falta pintar. Vai pintar todinho de branco. Porque a tinta conserva. Mas tá perfeito. Eu vou pedir pra minha esposa. Ela vai mostrar a vocês. E eu quero agradecer. A cada carinho. A cada comentário. A cada like. A cada oração. Muito obrigado. Muito obrigado. E glória a Deus. Pela vida de vocês. Minha esposa vai lá mostrar. Pra vocês verem como ficou. Quero. Compartilhar. Nossa alegria. Com vocês. Aguardem. Boa tarde gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui na frente ficou assim gente. Daqui do começo. Ó. Até aqui a lateral. Tá vendo? Ficou faltando um pouquinho ali de cimento. Mas a gente deu pra fazer a rampinha. Que é pra sair com a cadeira do Vânio. Que aqui na frente não tinha. É cimento. É contrapiso né. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus. Estamos muito felizes. A luna que eu diga. Né luna? Luna sai. Tem ali. A gente deixou. Esse pedacinho aqui de. Com esses pedacinhos de madeira que é menor. Porque o portãozinho que foi feito. Teve que ficar uma brechinha. Aqui por baixo. Porque aqui fica alto. Então a gente deixou uma brechinha mais alta. Só que a luna é pequenininha. Bem pequenininha a luna. E ela acaba passando por ali. Aí eu aproveitei o pedacinho. Que meu cunhado cortou. E coloquei ali. Que ali ela não sai. Mas estamos muito felizes. Graças a Deus. Com tudo que o Senhor permitiu que a gente fizesse. Agora falta só pintar. E acabar o restinho daqui. Mas isso é o de menos. Tá? E ver minha cachorrinha brincando. Pulando. A gente colocou mesa aqui. Já almoçamos fora. O vizinho também tá fazendo a dele. Aí tá botando cimento aqui em cima. Aí caiu um pouquinho ali. Mas nada demais. Posso botar minhas plantinhas assim. Graças a Deus tá só luz. E tem bastante espaço gente. Aqui ó. Tá vendo? Isso aqui é todo nosso. Tem bastante espaço. Aí mais pra frente. A gente vai levantar de tijolo mesmo. Pra fazer a porta. Botar o portão grande. E ficar fechadinho. Isso é só um paliativo. Mas graças a Deus. Estamos muito felizes. Com tudo que o Senhor permitiu. Que a gente fizesse. Graças a Deus. A Luna sai. Brinca. Aqui é a porta. Tem a grade. Aqui é a porta. A Luna sai. Brinca. Vem ó. Tem bastante espaço. Pra ela brincar. Pra ela correr. Que ela não corria. Porque aqui em casa é bem pequenininha. Tem mais espaço pra fora do que pra dentro. Mas pra honra e glória do Senhor Jesus. Deu tudo certo. Né amor? E sempre. Graças a Deus. Estamos muito felizes. Quando o Senhor permitir. A gente vai comprar uma tintazinha. Vai passar uma tinta óleo. Pra dar uma durabilidade. Mais a esses paletes. Que a gente sabe que é madeira. É um pinus. E pra dar mais uma durabilidade. A gente vai pintar ele. Mas ficou tudo certinho. Repare que ficou tudo na mesma altura. Só o portãozinho que ficou aqui. Aqui. Um pouquinho mais alto. Mas nada demais. Nada que seja assim demais. Mas ficou muito bom gente. Em só de não passar. Pessoas que passavam por aqui ó. Beirando aqui. E acabava olhando pra dentro de casa. Ivânio chegando a fazer xixi na roupa. Coisas assim parecidas. Já é um presente muito bom. Graças a Deus. Uma etapa concluída né amor. Isso. Uma etapa concluída. Graças a Deus. Agora é só pintar. Agora já ia acabar aqui. Esses dois padacinhos que ficou. Porque o cimento não deu. Mas com areia. Que a gente calculou errado. Mas tudo certo. E aqui não foi nem porque a gente calculou errado né Vânia. Foi porque foi muito alto aqui gente. Era bastante alto. Então. Não. É. Tinha que comprar mais areia. Pra aterrar o lugar. Pra depurcimento. Ser menos. Aí não teve como. Aí o meu cunhado foi. E fez assim mesmo. Aí sobrou. Faltou. Pra ali. E pra ali. Mas fez a. Mas dá pra passar a cadeia de roda normal. Dá sim. Aqui ele fez a conta certinha. Do Vânio sair. E entrar. Certinha. Não incomoda nada. Esse pouquinho que sobrou. Que ficou. Não incomoda o Vânio passar. E nem a gente. Né. Que a gente não vai passar aqui pelo canto. Se o portão é aqui. Mas graças a Deus. Deu tudo certo. Minha gente. Foi dois dias. Bem cansativo. A gente ficou até tarde. Mas. Graças a Deus. Deu tudo certo. Agora é só pintar. Vou arrancar. Essas frepinhas. Que fica assim. Isso aqui. Ó. Que é da madeira. Tá vendo essas frepinhas? Eu vou. Arrancar elas. Tá vendo? Que elas arrancam. Ó. Aqui o pedaço. A gente vai arrancando. Pra depois pintar. Ela certinho. Pra não ficar com esses pedacinhos. Não são todas. Só algumas só. Tem esses pedacinhos. Aqui. Aí tem outras que estão limpinhas. Tem outras que já tem. Essa casca. Da madeira. Aí a gente vai tá tirando. Pra depois a gente tá pintando. Né Luna? Luna. Luna é quem tá mais. Quem mais gosta. Né mamãe? Diga aí o que mais gosto. Minha gente. E o que mais gosto. De noite ela faz a festa. Gente. De noite eu faço a festa. Né Luna? De noite ela faz a festa. Gente. Ela corre pra um lado. Corre pro outro. Se sentindo à vontade. Né mãe? Diga de noite. É que eu sinto à vontade. E ela gosta. É. De tá aqui fora. Mas. Assim. Quando dá umas seis horas. Que Izzy chega da escola. E começa a correr aqui com ela. Vixe. Brincam que só. É isso aí gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei feliz. Grato. Importante. É. Ter a privacidade. E quando Deus assim permitir. A gente faz aquilo. Que a gente queria. Com mais segurança. Com mais. Durabilidade. Mais. Só felicidade. Só alegria. E gratidão a Deus. Porque ele. Nerece. E Luna tá feliz. Eu tô feliz. Izzy tá feliz. Já que tá feliz. Então. Glória a Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um grande abraço.